One Piece 894, a volta da lenda, Portigas de Ace ainda vive em nossos corações Quais as ligações dele com o País de Oano e mais ainda, Vegapunk, quais os mistérios de Vegapunk No País de Oano eu tenho certeza que você não notou nada disto nesse episódio Clica que eu vou falar nisto agora Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam todos muito bem Hoje trazendo aquele review maroto de One Piece episódio 894 Em Oano que está começando a encaixar nos trilhos muita coisa legal Um flashback que me emocionou, por isso estou gostando bastante dessa adaptação do anime E vocês já vão entender do que eu estou falando Antes aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeo E bora lá falar de One Piece 894 Então esse episódio ele aborda o capítulo 911 e algumas coisas do 912 do mangá Recomendo a você, mangalático que só assiste o anime Dar um confere pelo menos nesses capítulos depois Pra você ver todos os detalhes e o quão rico o anime está sendo em expandir algumas cenas do mangá Bom, o Tama começa dizendo que eles estão sim na cidade de Kuri do País de Oano E começa contando a Luffy porque estava sendo perseguida por aqueles bandidos Ela foi até a cidade fazer algumas compras Mas na volta acabou encontrando os lacaios de Kaido que acabaram roubando as suas compras O Tama furiosa disse então as palavras proibidas no País de Oano Invocando que quando o clã Kouzuki, o clã da lua retornasse Eles pagariam com as suas vidas por terem feito aquilo Ela disse que lembrar o clã Kouzuki no País de Oano é um crime gravíssimo Nada pode ser citado sobre o clã da lua Então eles acabaram nessa perseguição que terminou na praia Luffy tem várias perguntas a fazer e a primeira vem do seu Stone Que acaba roncando de fome O Tama então ajuda o Luffy a esconder o seu navio, o Sunny E o convida, convida Luffy pra fazer uma bela de uma refeição E é muito interessante ver os olhos de Otama brilhando aqui Faz parecer algo muito mágico pra ela E realmente vocês vão ver o quanto é Já vão entender porque dos seus olhos estarem brilhando Eles então partem para a floresta em direção a cabana de Otama E ela disse que o seu sonho é ser uma Kunoichi, uma ninja mulher E ela traz o Luffy pra dentro da sua casa Que fica dentro de uma árvore gigantesca no meio da floresta E acaba fazendo ali uma pequena refeição rápida Com arroz e alguns pepinos né, o Sunomono E os detalhes dessa cena galera Poxa, Otama feliz cozinhando o arroz Montando o prato delicadamente Aquele Tanuki que você viu que parece uma chaleira Olha que ponto interessante aqui Você provavelmente não notou Mas é uma chaleira que comeu uma Akuma no Mi Sim, a Inuino no Mi modelo Tanuki E aquilo que parece uma almofadinha ali que ele tá em cima Na verdade são as suas bolas, exatamente O Oda confirmou isso no último SBS Pra quem não sabe, o SBS é um campo onde fãs enviam as suas perguntas E o Oda acaba respondendo lançando em um capítulo do mangá Aqui surge a dúvida maravilhosa O único que sabe como fazer objetos comer Akuma no Mi É Dr. Vegapunk Seria ele amigo próximo da família Deltama Ou mesmo originário desse país Teorizem, teorizem meus amigos E deixem aqui nos comentários Bom, o Luffy indelicado como sempre Só reparem como a casa é velha e tem mau cheiro E esse é o ponto inicial que eu queria que vocês notassem O ponto de amadurecimento do Luffy O último capítulo do mangá foi absurdo galera Foi sensacional Mas posso dizer pra vocês que tudo começou exatamente aqui Nesse capítulo, nesse episódio A jornada de amadurecimento de Luffy Luffy em todas as suas viagens, por exemplo Seja em uma ilha nova ou mesmo no seu barco navegando Sempre via fartura de comida Por mais que algumas vezes o seu estoque zerasse Ele ficasse sem nada Em sua próxima parada Sempre tinha comida de sobra pra ele E aqui a realidade Deuano Começa a tomar forma Com tons bem mais cinzentos Tons mais escuros E mais pesados Por mais que o episódio seja lindamente colorido Esse é sem dúvidas o arco mais maduro Que Oda está escrevendo O Tama então serve uma tigela de arroz Considerável Mas Luffy acaba comendo muito rapidamente E ela não come nada Diz que pra ser uma ninja Ela tem que se manter leve e ágil Ela está numa dietinha ali O Luffy pede mais comida Mas O Tama cozinhou todo o seu arroz E o Luffy ele fica desapontado Por ter tão pouco para comer A barriga de Otama então começa a roncar E ela sai correndo Dizendo que precisa ir ao banheiro Seu mestre então chega O mestre de Otama aparece na sua casa E ele é um Tengu Tengu pra quem não sabe São criaturas fantásticas Do folclore japonês Acreditava-se que eles possuíam Vários poderes incríveis e sobrenaturais Entre eles a capacidade aí de mudar de forma Teletransporte Imagine só Telecinese E a habilidade singular De penetrar nos sonhos dos mortais O Tengu é um guerreiro muito habilidoso Habilidoso no folclore japonês Para o Luffy era só o sope por conta do narigão Bom o mestre de Otama fica bravo Porque Luffy comeu todo o seu arroz E o ataca sem pensar O Tama não come a muitos dias Diz ele para Luffy O Tama na verdade mente Quando diz que vai ao banheiro Ela vai beber água em um rio Para evitar a fome E que sua barriga pare de roncar Ela trabalha duro Diariamente tecendo chapéus de bambu Por dinheiro E acaba ignorando a sua fome E sempre no seu aniversário Agora seria o seu oitavo aniversário O mestre de Otama envia ela Para comprar um pouco de arroz Para que ela pudesse se alimentar melhor Porque ela só comia basicamente milho E ele está com raiva Porque o Luffy comeu Todo aquele arroz Que era um presente de aniversário para ela E aqui você começa a entender Como vai ser a situação Do país de Wano Pobreza e fome vão ser As coisas que você mais vão ver Nas cenas, nos quadros Tanto do anime quanto do mangá E as cenas seguintes de Otama Voltando e tentando suavizar as coisas Falam por si só Ela acaba até mesmo desmaiando ali De fome E o Luffy fica extremamente chocado Ao ouvir aquelas palavras Tengu diz que a água do rio Está poluída pelos dejetos Das fábricas de Kaido É quase um veneno E isso a deixou doente Se lembram quando aquele bandido Tentou capturar o Luffy Lá na praia Provavelmente seria para adicionar Luffy como força de trabalho escravo Provavelmente nessas fábricas Que jogam dejetos Que poluem todos os rios Do país de Wano E agora se preparem para essa fala Porque o Tengu diz que Eles poderiam sim Se mudar daquele lugar E para um lugar até mesmo melhor Mas Otama quer ficar E manter a sua promessa Ela espera a volta de um pirata Um certo pirata chamado Ace Otama passando mal De fome Envenenada por conta Da água do rio Recebe uma notícia No melhor estilo De Luffy Que sutilmente Do seu jeito Acaba dizendo Na uma tacada só Que Ace está morto E é isso que eu quero Que vocês notem No Luffy As suas ações Hoje Serão comparadas Com as do futuro Aqui mesmo No país de Wano Luffy está tendo Uma evolução incrível Não é preciso dizer Que Otama ficou chocada Com essa notícia Em uma cena Que o mangá Talvez não conseguiu representar Não foi capaz De reproduzir Toda a dor da garota Foi passada Nessa cena Então o nome do Tengu É revelado Seu nome é Hitetsu Ele é um ferreiro Do país de Wano Luffy e ele discutem Sobre os modos Do Luffy falar Sobre Ace Para Otama Que já estava Até mesmo De cama Com uma febre Altíssima O Hitetsu Acaba contando Que ali era Uma antiga vila Vila Amigaça E ela foi Completamente destruída Há um ano Por Drake Que acabava de se aliar A Kaido E o flashback Do Ace Confesso pra vocês Que me emocionou Bastante Ele se deixando Ser capturado Pra que todos Na vila Pudessem comer Trazendo um pouco De alento E esperança Pra essas pessoas Da vila Foi fantástico Galera É uma coisa assim Que eu gosto Bastante Do anime A possibilidade De tornar Um simples Quadro chapado Do mangá Em algo Extremamente tocante Pra quem achou Que a história De Ace Terminaria Naquela guerra Achou Bem errado Aliás O Hitetsu Diz que Otama estava esperando Ace E ele está esperando Uma outra pessoa Quem será Essa pessoa Que ele espera Há tanto tempo Muitos mistérios No ar Muitos mistérios Que vão ser revelados Nos próximos episódios Ah e tem uma coisa Ah e tem uma coisa Muito legal Aqui Interessante Do Ace Se lembram De Ours Junior Aquele mesmo Que lutou Em Marineford O gigante Descendente De Ours O zumbi De Geku Moria Bom Em algum momento Do passado Ours Junior E Ace Se tornaram Grandes amigos Amigos Muito próximos E como um gesto De amizade O Ace Deu A Ours Junior Um chapéu Que ele aprendeu A fazer em Uano O mesmo Que você vê Ele utilizando Em Marineford Muito legal né galera Fala a verdade O capítulo Encerra então Com o mago Basil Hawkins Dizendo Para não avisarem Nada A Kaido Sobre os intrusos Porque ele mesmo Iria verificar Eu disse que tinha Umas coisas bem interessantes A chaleira Que só o Vegapunk Sabe fazer O chapéu de Ours Que apareceu em Marineford Sei lá quantos capítulos E episódios atrás Sendo relembrado Porque o Ace Até parece ali Um flashback Que ele tecendo Um chapéu Com o Tam Ele aprendeu essa arte Aqui no País de Oano E deu ao seu amigo Aquele chapéu Fantástico galera É muito legal Você pegar esses detalhes E formar toda A composição da história De um piso Toda a entrelinha E eu espero que vocês Tenham gostado Que tenha agregado Um pouco mais aí No seu conhecimento Mesmo você que já viu Isso no mangá É sempre bom Revisitar Porque a gente acaba Deixando passar Algumas coisas Esquecendo Eu fui reescrever Agora esse roteiro Eu falei Beleza Já tem alguma coisa Pronta do mangá E eu vi O quanto o meu roteiro Do mangá Foi melhorado Para esse vídeo O quanto eu pude Agregar muito mais coisa Expandir Porque é isso que o anime Está fazendo Expandindo E dando muito mais emoção Muito mais emoção A esses capítulos E não para por aí O seu coração Vai vir na boca Nos próximos episódios Então galera É isso Se você gostou Manda like Compartilha Chega os amigos aqui O canal é de vocês Mas obrigado por assistirem Obrigado mesmo Até os próximos vídeos Valeu e fui E aí E aí